E a guerra na Ucrânia envolve outros frontes, um deles é o da informação. O regime de Vladimir Putin decidiu bloquear as redes sociais com o avanço do conflito. E o país já vem desenvolvendo uma internet paralela. Desde o final de semana, os russos não acessam o Facebook e nem o Twitter. De acordo com a agência estatal de notícias russa, as redes foram bloqueadas por, segundo o Kremlin, disseminar informações falsas sobre a guerra na Ucrânia. Outras plataformas e agências de notícias também deixaram o país. Ao mesmo tempo, a Rússia desenvolve uma espécie de internet paralela, isolada da rede global, chamada Hunet, semelhante à intranet chinesa. Segundo este especialista, o projeto contaria com a colaboração de um personagem bem conhecido dos americanos, Edward Snowden, responsável por divulgar informações sigilosas que revelaram alguns dos programas de vigilância e espionagem que os Estados Unidos mantinham em diversos países, inclusive o Brasil. É importante também lembrar que ele não está lá na Rússia de férias, né? Está lá na Rússia porque, desde 2013, coopera com as autoridades russas, explicando quais são as vulnerabilidades que são exploradas pelos americanos. Então, desde oito anos, os russos estão desenvolvendo um sistema que pode ser desconectado para se tornar mais resistente, justamente porque eles sabem os adversários principais deles. O debate sobre fortalecer a segurança digital e garantir a soberania nacional no ambiente online ganhou força nos últimos anos. Uma das principais preocupações dos países é a dependência da tecnologia dos Estados Unidos. Mas tal controle sobre a internet também é acompanhado de um outro debate, a censura de conteúdos. Em países autocratas como Rússia e China, não são permitidas postagens e notícias contrárias aos governos, tornando a população refém na busca por informações. O Estado tem o controle dos grandes meios, dos grandes canais de televisão, mas o controle da internet é algo muito mais difícil. Então, o Estado russo vai tentando se apropriar e também conseguir veicular as suas narrativas, a sua vertente em relação aos fatos, inclusive na internet. Na última semana, deputados russos aprovaram um projeto de lei que prevê até 15 anos de prisão para quem divulgar fake news sobre ações das Forças Armadas. Porém, a lei não define o que são notícias falsas. Mas é possível ter uma ideia. O presidente Vladimir Putin já proíbe o uso do termo guerra para se referir ao confronto na Ucrânia. Para o Kremlin, a invasão deve ser tratada como operação especial. Mais de 4 mil manifestantes que saíram às ruas do país para protestar contra o conflito já foram presos.